E uma coisa bem tensa aconteceu com o Android, ao que já era esperado. E pra você que não viu, na descrição tem o link aí do unboxing do Lenovo P2. Um smartphone custando R$600,00, na faixa de R$600,00, com 4GB de RAM, 64GB de embalagem interna. Um smartphone realmente muito interessante. Link na descrição pra você dar uma olhada no vídeo. Em relação à notícia aí do Android, a Play Store teve um grande problema novamente, como toda semana acontece praticamente. Seis apps, mais ou menos, estavam infectados com um malware e esses seis apps conseguiram infectar mais ou menos 2.6 milhões de usuários. Pode ser que não seja exatamente isso, porque foi a quantidade de downloads, mas pelo menos mais de um milhão de pessoas foram contaminadas com esse malware. E ele vinha através de modificações de personagens, ou seja, skins, para o jogo Minecraft Pocket Edition. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso, coisas que você não deve ativar, instalar no seu Android. Principalmente apps que prometem, vamos dizer assim, liberar um jogo pago de graça. Ou coisas de um jogo pago de graça. Por exemplo, dei exemplos do Minecraft mesmo. A pessoa digita lá na Play Store Minecraft Pocket Edition Free ou Minecraft Pocket Edition Grátis. E aí ela baixa uma versão grátis ou baixa algum app que traz alguma coisa grátis do jogo. E isso aí é 90% de chance de ter um malware. Já dei a dica e agora saiu aí a notícia. E realmente ferrou com muita gente, principalmente nos Estados Unidos, que foi o foco. Mas no Brasil, Rússia, Ucrânia e Alemanha, também muita gente foi infectada. E o que esse malware fazia? Ele era um malware bem sofisticado. Ele, vamos dizer assim, sequestrava o smartphone e fazia parte de uma bootnet. E aí começava a usar o seu smartphone para gerar receita com publicidade, com anúncios. Ele não exibia anúncios, mas ele gerava tráfego em um site, algo assim, que gerava mais visualizações para aquele anúncio e automaticamente, até enrolei a língua agora, automaticamente gerava mais dinheiro para o cara que desenvolveu isso. Então, fica a dica. Evite apps que prometem algo de graça, de algo que normalmente é pago. E isso sempre dá ruim, sempre dá errado. Então, tome cuidado. O Google já foi alertado sobre isso no dia 6 de outubro. E segundo informações da Symantec, que é a empresa que descobriu isso, ele já removeu esses apps. Mas fica a dica aí, tome cuidado. Beleza? Na descrição também se encontra o link, como eu falei antes, do unboxing do Lenovo P2. Dá uma olhada aí. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.